Música Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, espero que vocês gostem E hoje eu vou falar pra vocês que eu criei uma rede social Isso mesmo Mas bom galera, caso vocês não saibam Eu criei uma rede social, um twitter Para o canal Mas bom galera, porque você criou uma rede social Para o canal World Games? Para eu enviar aviso de vídeos Compartilhar fotos engraçadas E essas coisas Sabe, para ter um negócio a mais Em vez de só o Youtube, para a gente se comunicar Como os comentários Então eu criei o twitter, tá bom galera? Então caso vocês queiram me seguir lá no twitter Eu vou deixar o link na descrição Tá bom? Para vocês irem lá me seguir Mas bom galera, caso você não tenha twitter Ou você tenha um twitter E mais alguma coisa Eu estou pensando em criar o facebook Uma página no facebook E eu acho que ia ser legal Só que eu ainda estou planejando isso daí Eu ainda não fiz Então caso vocês gostem mais de facebook Também eu Só esperarem que eu vou fazer Tá bom galera? E quem tem Google+, Quer me seguir no Google+, Eu também vou deixar o link do Google+, Tá bom galera? Mas avisando, eu não vou postar nada lá no Google+, Só eu posto o aviso de vídeo Que já vem lá no envio, né? Que fica marcadinho Mas fora isso Eu não vou postar mais nada Mas bom galera Caso vocês queiram me seguir Ver essas postagens da hora Esse rado drug life Que vocês não vão ver Só se vocês criarem o twitter Para me seguirem E esses memes aqui tudo Meus twitters Quem eu sigo Vocês tem que entrar lá e seguir Tá bom galera? Mas bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê like Se inscreva no canal E compartilhem Tá bom galera? E também não se esqueçam De me seguir no twitter Que vai dar uma boa ajuda E vocês não vão perder Minhas postagens engraçadas Como essa do Pokémon E essas coisas Tá bom galera? Um grande abraço para vocês E fui